Olá, meu nome é Isabela, aluna PIBID, português do curso de letras. Trago para vocês curiosidades sobre expressões populares da língua portuguesa. Atualmente, a expressão da pá virada pode ser usada com vários significados bem diferentes. Ela serve, por exemplo, para qualificar uma criança travessa e inquieta. Também se fala, sim, de pessoas com um mau comportamento e que são criadoras de casos. Além disso, a frase ainda pode servir para elogiar indivíduos corajosos e competentes. Em sua origem, porém, essa frase tinha um único significado. Uma pá de pedreiro virada, voltada para o solo, é um instrumento inútil, sem nenhuma serventia. Assim, essa expressão era usada para designar indivíduos vadios, sem ocupação, que não trabalhavam. E da mesma maneira que uma pá virada não serviam para nada. De acordo com o historiador Luiz da Câmara Cascudo, a expressão é brasileira e provavelmente surgiu no século XIX. E esse foi mais um Bendita Língua.